E ligue sempre... Bom dia, senhores e senhoras deputados. Bom dia a todos aqueles que estão participando conosco nesta manhã de hoje. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, damos por aberto o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça desta manhã. Senhores deputados, receberem vossos gabinetes a ata da última reunião. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Em princípio, nós vamos passar a fazer a análise da minuta sobre o anunciado 004-2019, projeto de lei que institua homenagem à classe profissional por subclassificação ou distinção por gênero é inconstitucional e injurídico. Com a palavra o deputado Milton, que ficou como relator para elaborar o anunciado. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os senhores deputados, senhora deputada. Bom dia a todos que nos acompanham. Esta Comissão de Constituição e Justiça, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto do artigo 72, inciso 15º do Regimento Interno, enuncia, projeto de lei que institua homenagem à classe profissional por subclassificação ou distinção por gênero é inconstitucional e injurídico. Os fundamentos aí, conforme já discutidos na reunião anterior, do artigo 5º da Constituição Federal, do parágrafo 2º do artigo 215 da Constituição Federal, do inciso 4º do artigo 48 da Constituição do Estado de Santa Catarina, do inciso 15º do artigo 72 desse regimento, e a justificativa, esta Comissão de Constituição e Justiça, afirma em decisão colegiada o entendimento no sentido de que lei estadual que institua homenagem à classe profissional por subclassificação ou distinção por gênero não apresenta sustentação jurídica, não incidindo na criação de direitos ou obrigações, razão pela qual, por jurisprudência já assentada, deflagra-se insanável e vício de injuridicidade. Destaco que não se pretende aqui deslegitimar a prerrogativa parlamentar da propositura de matérias, porém consolida-se o entendimento sobre o tema. E passo para a V. Exª assinar, então, o Sr. Presidente, que era isso. Antes de nós discutirmos essa matéria, antes de abrir a discussão, quero dar as boas-vindas à nova integrante da CCJ, deputada Ana Compagnon, que certamente sua presença muito contribuirá e enaltecerá os trabalhos desse colegiado. Seja bem-vinda, deputada. Obrigada. Mesmo sem a presença do deputado Coronel Mousselin, quero externar e reconhecer o grande trabalho desenvolvido por sua excelência, esses meses de convivência na CCJ, somente confirmar o espírito público do deputado Coronel Mousselin. Na reunião passada, não estava presente o deputado João Ancho, o deputado Ana que está iniciando hoje, os outros, acho que todos estavam presentes. Foi amplamente discutido essa questão do enunciado e foi designado como relator o deputado Milton para fazê-lo, a fim de nós evitarmos as inconstitucionalidades que poderão vir a esta comissão. Abro a discussão, então, ao anunciado 004. Não havendo vista em mesa o deputado Maurício. Depois, mas no final, nós voltamos a debater. Primeiro, por ordem de chegada, o deputado Ivan vai solicitar com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados, deputada Capaiola, seja muito bem-vinda. Tenho certeza que a presença de vossa excelência aqui na casa vai dar um ar mais de independência à Comissão de Constituição e Justiça. Isso nos deixa muito felizes, porque só vai engrandecer o debate, proporcionar que a gente possa construir a Santa Catarina, que todo mundo quer, sem interferências políticas, de forças governamentais, etc., porque essa comissão tem um papel muito importante no desenvolvimento do Estado e da melhoria da qualidade de vida do povo catarinense. E, às vezes, as forças governamentais impedem que isso aconteça. E a presença de vossa excelência aqui, eu tenho certeza que vai contribuir bastante para que Santa Catarina se desenvolva com qualidade. Seja muito bem-vinda. Fiquei muito feliz com a vida da senhora, pode ter certeza. Senhor presidente... Deputado Ivan, solicito a gentileza do vosso silêncio, o deputado Maurício acabou devolvendo o anunciado antes que nós... Ah, ótimo. ...permanecer com a pauta, seguindo a pauta. Não havendo quem queira discutir, então, já tinha colocado em discussão. Em votação, o anunciado 04, hora, lido pelo nosso relator, deputado Milton. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Continua a palavra, vossa excelência. Então, agora, deputado Ivan, obrigado pela gentileza. Senhor presidente, também solicito autorização de vossa excelência para, assim que terminar os meus relatórios, os relatórios dos meus projetos, eu possa me ausentar para representar a presidência no Encontro Nacional de Hoteleiros, que acontece aqui em Florianópolis. Muito obrigado. Bom, o primeiro projeto que trago a vossa excelência é o PL 271.0, de 2019, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de captação de energia solar em novos prédios públicos. Estou devolvendo sem manifestação, senhor presidente. Senhor presidente, por favor, pela ordem. Em discussão, o PL 271 tem o voto do dominante relator, que é o deputado Fabiano, pela aprovação. Agora, deputado Ivan, devolve sem manifestação. Com a palavra, deputado Paulinha. Eu passo vista em gabinete, deputado. Vista em gabinete, deputado Paulinha. Vossa excelência pode continuar, deputado. Se você pedir vistas em gabinete, quando o voto já foi proferido, senhor presidente. É só, justamente, deputado, quero esclarecer, se for possível regimentalmente, que o objetivo justamente é tomar um pouco de conhecimento da matéria e do voto, que eu não tive a oportunidade de fazer a devida leitura. Apenas isso. Consulto, se é possível. Deputado, eu vou fazer a consulta no regimento, mas eu diria que nós temos abrido esse precedente para todos os parlamentares. A gente não negou em nenhuma oportunidade que foi pedido nessas condições. Mas posso fazer uma análise e, em seguida, lhe trago a tona resposta. Presidente, posso tirar uma dúvida com o senhor? Pois não. Esse projeto 271, ele é muito parecido com o 270, um sobre captação da água da chuva e outro sobre energia solar. Se um é aprovado, o outro não seria apenas uma diferença de mérito, não deveriam estar juntos ou algo dessa natureza? Eu não sei em que posição está o 270, que a vossa excelência está se referindo. Precisa saber onde está e que já foi votado ou não. Continua a palavra, deputado Ivan. Também trago a precessão de vossas excelências o PL 372.4 de 2019, de autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a proibição de exploração de crianças e adolescentes no âmbito escolar a danças que aludam à sexualização precoce, prevenção e combate à erotização infantil nas escolas do Estado de Santa Catarina. Trata-se de projeto de lei da autoria do deputado Jair Mioto, acima enumerado, que visa proibir a exposição de crianças e adolescentes a danças que aludam dentro do ambiente escolar à sexualização precoce e a prevenir o combate à erotização infantil no âmbito das unidades da Rede Pública Estado do Ensino. Antes de emitir parecer, conclusive, no âmbito desta comissão, julgo importante possibilitar o pronunciamento do Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina, CE, no que concerne ao tema objeto da proposição apresentada, razão pela qual é apresentado o pedido de diligência, Sr. Presidente. PL 372.4, tenho o parecer dominante ao relator pela diligência, em discussão. Com licença, Sr. Presidente, eu gostaria de pedir vistas em gabinete em decorrência de eu ter um projeto de 0302 semelhante, de repente vou pensar no futuro, posso, por gentileza? Vossa Excelência pode pedir visto, mas nós podemos votar o pedido de diligência, enquanto faz a diligência, Vossa Excelência estará com vista. Obrigada. Em votação, pedido de diligência do eminente ao relator. Se estiver de acordo, permaneça com a questão, aprovada e vista em gabinete à deputada Ana. Em seguida, Sr. Presidente, trago ao Vossa Excelência o projeto de lei 310.1-2019, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Relatório. Trata-se de projeto de lei da iniciativa do deputado Fabiano da Luz, que pretende instituir a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica, o DAPOC. O projeto de lei encontra-se articulado em 13 artigos, sendo que, em sua justificativa, o autor destaca que, abre aspas, a presente proposta tem um condão de articular ações indutoras na transição da agroecologia, da produção orgânica e da base agroecológica, apontando na Política Nacional de Agroecologia e da Produção Orgânica, ao tempo que acredita ser pertinente a sua apresentação a partir de discussões dos possíveis benefícios através das exceções tributárias para com o agronegócio. Fecha aspas. Voto. Procedendo à análise da matéria, no que concerne a sua constitucionalidade, anota-se que o artigo 23, inciso 8 e 10 da Constituição Federal, é competência comum dos Estados da Federação fomentar a produção agropecuária e organizar o estabelecimento alimentar, bem como combater as causas de pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Ressalta-se, ainda, sobre a constitucionalidade que, em relação à iniciativa de legislar, essa produção de consumo, tal como pretende o autor da proposição, é concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 24, 5 da Constituição Federal, não havendo, portanto, óbvio-se na ordem constitucional para a edição da lei estadual sobre o tema abordado no projeto de lei e análise. Com relação aos demais aspectos argumentais atinentes a esta comissão, não encontrei óbvio-se a regular tramitação da matéria, a razão pela qual voto pela aprovação e regular tramitação do feito, Sr. Presidente. É como eu voto. Presidente, vícios em gabinete, por gentileza. Como que é o seu parecer, deputado? Pela regular tramitação. Ah, pela tramitação. PL 372.4, da autoria do deputado... Opa, desculpe. PL 310.1, da autoria do deputado Fabiano Dallus, tem o parecer dominante ao relator, pela aprovação. Em discussão e pedido de vista, deputada Ana Paula, concedido. Ana Carolina. Ana Carolina, desculpe. Não tem problema. Até nós não nos acostumarmos aqui. Uma palavra. Trago apreciação de vossas excelências, projeto de lei 231.3, 2019, da autoria do deputado Laércio Schuster, que denomina a professora Norma Giovanella o ginásio de esportes da escola básica Teófilo, no Valsco de Almeida, no município de Benedito Novo. Relatório. Trata-se de proposta parlamentar, que o objetivo é denominar professora Norma Giovanella o ginásio de esportes da escola de educação básica Teófilo, no Valsco de Almeida, no município de Benedito Novo. Voto. Em consonância com o preconizo e o regimento interno dessa casa, os aspectos foram atendidos, razão pela qual voto pela aprovação irregular e tramitação da matéria, senhor presidente. PL 231.3, autoria do deputado Laércio. Tem o parecer dominante relator pela aprovação em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado. Presidente, eu tinha também um pedido de devolução de PL, projeto de lei que se conta com a deputada Paulinha, que trata da regulamentação da aplicação de multas de trânsito, acho que o prazo já venceu, gostaria que a Vossa Excelência... Eu posso trazer semana que vem? Presidente, gostaria que o senhor solicitasse devolução de vistas. Senhor presidente, eu me comprometo em trazer na próxima sessão, porque não tem uma pauta aqui presente, vou olhar a matéria, e se de fato o prazo estiver vencido, devolvo sim, sem problema algum. Muito obrigado. Também solicito a autorização para me usentar às 10h30, senhor presidente. Não, fique à vontade, deputado. Respondendo, antes que a Vossa Excelência se retire, ao questionamento que a Vossa Excelência fez, o artigo 140, o parágrafo primeiro, pedido de vista é direito assegurado ao deputado, e desde que é formulado em conformidade com as regras estipuladas nesse artigo, não poderá deixar de ser concedido. No parágrafo terceiro, o pedido de vista em gabinete será concedido se a proposição estiver dentro do prazo regimental de tramitação. Portanto, no momento em que a Vossa Excelência solicitou vista, abriu-se um prazo de quatro sessões para que haja o direito de vista de outros parlamentares também, então é legítimo a vista da eminente deputada Paulinha. Obrigada, senhor presidente. Próximo, deputada Paulinha. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Também desejo boas-vindas à Ana, que Deus te dê sabedoria, querida, que tu possa trazer na tua experiência de vida o melhor para Santa Catarina aqui. Quero também, senhor presidente, se me permite enaltecer o trabalho desenvolvido pelo deputado Mocelin, porque ele é um irmão, um amigo de mais de 20 anos, que tem uma história de vida irretocável e, enfim, também quero deixar aqui registrado que o tempo que passou conosco foi de excelente convívio. Trago a Vossas Excelências cinco matérias. O primeiro projeto de lei, senhor presidente, é o 351, de autoria da deputada Marlene, e que ele dispõe sobre o fornecimento de alimentação especial nas escolas da rede pública do estado de Santa Catarina. Eu formulo o pedido de diligência à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de Desenvolvimento Social. Era isso, senhor presidente. Por gentileza, deputado, eu acabei não prestando atenção no seu parecer final. Imagina, não tem problema. Eu peço diligência, senhor presidente. Diligência. A Secretaria de Assistência Social e a... O 351, não é? Isto, o 351. PL 351, da autoria do deputado Marlene, tem pedido de diligência eminente à relatora em discussão. Em votação, aprovado. Deputado, apenas queria registrar a presença com muita honra aqui do deputado Sargento Lima, que nos dá honra, e também o deputado Volney, que nos dá honra de estar presente conosco nesta reunião. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Continua a palavra, deputada Paulinha. O projeto de lei 314.5, de autoria do deputado Coronel Mocelin, ele dispõe sobre o sigilo das informações pessoais dos agentes públicos da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Administração Prisional. Um projeto bem interessante, bem legal, mas eu também gostaria de ouvir a Secretaria de Estado de Administração Prisional e a Secretaria de Estado de Segurança Pública, por isso formulo o pedido de diligência. Pedido de diligência ao PL 314.5, feito pela eminente relatora, em discussão, em votação, aprovado. Sr. Presidente, o próximo projeto de lei é o 007, de autoria do deputado Laércio, e dispõe sobre o dever de afixar placa ou cartazes em locais visíveis e de fácil acesso em órgãos públicos do Estado para divulgar o direito à não obrigatoriedade de reconhecimento de firma e autenticação de cópias em cartório para utilização em atos e procedimentos administrativos conforme lei federal já existente. Apenas por uma questão protocolar, eu gostaria de ouvir também a Secretaria de Estado de Administração e a ANOREG, Sr. Presidente. Peço, então, também diligência. PL 7.8 tem o parecer da eminente relatora pelo diligenciamento, em discussão. Presidente, só gostaria de colocar o DETREN e a Junta Comercial também. Ótimo. Aceito pela eminente relatora, em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam com isso. Estão aprovados. O próximo projeto de lei, Sr. Presidente, para ser rápida aqui na tramitação, é o 0257.2, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Ele altera as leis 10501, a lei 10501, que dispõe sobre normas de segurança para o funcionamento de estabelecimentos financeiros e de outras providências. No objeto, ele pretende vedar o uso de objetos que dificultem a identificação pessoal, bem como aparelhos eletrônicos, enfim. Então, eu peço, Sr. Presidente, diligência ao Fecomércio e ao Procon, justamente para ver a aplicabilidade. Eu entendo que a matéria ela é... Ela tem um bom intuito, mas a gente precisa também compreender se vai haver a aplicabilidade prática dela. Por isso que solicito diligência a esses órgãos. Também pedido diligência ao PL 257. Em discussão, em votação. Aprovado. A última matéria que trago é o parecer ao projeto de lei 0267.4, que institui o dia da conscientização contra a prática do aborto no estado de Santa Catarina. O autor é o deputado Kennedy Nunes e nós fizemos apenas uma emenda substitutiva global retirando a elaboração de cartilhas, conforme a CCJ já tem apontado aqui. A gente tem procurado privilegiar as iniciativas dos parlamentares, mas dando a devida constitucionalidade para evitar um veto subsequente. A gente apenas excluiu essa questão que pode gerar a polêmica da despesa recorrente na iniciativa parlamentar. Mas o voto é pela aprovação com emenda substitutiva global fazendo essa pequena alteração apenas. Era isso, Sr. Presidente. PL 267 tem aparecido na minha relatura pela aprovação com a emenda por ela esclarecida. Em discussão, em votação, aprovado. A excelência concluiu, não é, deputada? Conclui, conclui, Sr. Presidente. Muito obrigado. Deputado Fabiano, vai selecionar com a palavra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, bem-vindo a deputada Ana. Eu retirei os dois projetos de pauta, Sr. Presidente. Vou relatar a semana que vem. Ok. Obrigado, deputado Fabiano. Uma palavra para o deputado Milton Alves. Sr. Presidente, também igualmente dá as boas-vindas aqui à deputada Ana. Seja bem-vinda à CCJ. Que isso seja engrandecedor para todos nós. Vou comentar também o Sargento Lima, deputado Valnei, que se fazem presente aqui. Eu tenho dois projetos para relatar, Sr. Presidente. O primeiro é um requerimento de diligência ao projeto de lei 371.3. Diligência externa, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Agricultura, SIDAS, QEPAGRE, Associação Brasileira de Alimentos, a BIA, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina, FECOAGRE, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Defesa Vegetal, SINDVEG. Deputado, de autoria do deputado Jair Mioto, o voto é pela diligência, Sr. Presidente. PL 371. Tenho pedido diligência pela eminente ao relator em discussão. Em votação, aprovado. Sr. Presidente, eu vou devolver vistas ao projeto de emenda da Constituição 9.7.2019, deputada Paulinha. Nós estudamos bastante essa matéria e, apesar de todos os estudos terem apontado para a inconstitucionalidade da PEC, mas como existe um interesse dos municípios da Grande Florianópolis e, por não querer retardar esse processo, eu vou devolver sem vistas, então, sem manifestação. A PEC 9.7 tem como relator o deputado Maurício, que deu seu voto pela admissibilidade e agora devolve o voto vistas ao deputado Milton, sem manifestação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, deputado Milton. Com a palavra, deputado João. Bom, queria dar um bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimentar, em nome da deputada Ana Campagnolo, todos os membros da CCJ, assim como o sargento Lima e o Vonney Weber. Primeiro, apareceu o projeto de lei 349-2019, que autoriza a concessão do uso de imóvel no município de Florianópolis. E, da análise do projeto, no que diz respeito a todos os aspectos regimentais observados por essa comissão, voto pela admissibilidade do projeto de lei. PL 349, tem o parecido dominante ao relator pela aprovação. em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei 344-2019, do deputado Bruno Souza, que denomina André Schmidt a rodovia que liga a rodovia Aparício Ramos Cordeiro ao aeroporto internacional de Florianópolis e à avenida de Omício Freitas. Analisando o projeto, constatei a ausência do documento exigido no inciso 4 do artigo 3º da Lei Estadual 16720, de 8 de outubro de 2015, que consolida as leis que dispõem sobre a denominação de bens públicos no âmbito de Santa Catarina. Por isso, sendo essa a declaração negativa ou positiva de denominação anterior, exalada pelo órgão ou entidade responsável pelo bem, a que se referia o projeto. Por isso, faço o parecer de diligência ao autor do projeto. PL 344, pontos a área da autoria do deputado Bruno, tem o parecer pela diligência ao propositor. Em discussão, em votação, aprovado. Projeto de lei 156, de 2018, da deputada Ada De Luca, que determina sobre a instalação de indicadores luminosos nas casas noturnas do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Tendo em conta a análise do projeto em tela, sobre os aspectos de observância obrigatória por essa comissão, quanto à configuração da constitucionalidade, a Procuradoria-Geral do Estado externou, por meio do parecer 223, de 2019, que o projeto de lei em comento não contém vício de inconstitucionalidade. Pois bem, também vislumbro quanto à constitucionalidade formal e material, a teor do artigo 24 da Constituição Federal, que a matéria pode ser legislada no âmbito estadual. Porém, há de se observar qual agente político pode iniciar um processo legislativo sobre o tema plasmado na proposta em comento. A Constituição Estadual, por seu artigo 108, supõe que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, órgão permanente subordinado ao Governador do Estado, cabe nos limites de sua competência, além de outras atribuições estabelecidas em lei. Artigo 108. Estabelecer novas normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio, catástrofe ou produtos perigosos. Por sua vez, a Lei Estadual, 161577 de novembro de 2013, dispõe sobre as normas e requisitos mínimos para a prevenção e segurança contra incêndio e pânico e estabelece outras providências. Neste ponto, há de se depender que a competência conferida por lei referenciada ao Corpo de Bombeiros é no sentido de discriminar em instrução normativa todos os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico. Ademais, o Decreto 1957 de 2013, que regulamenta a Lei nº 16157 de 2013, bem elucida sobre a instrução normativa que segue. Instrução normativa. Norma técnica editada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, com o objetivo de estabelecer os critérios de exigência e dimensionamento para execução dos sistemas e das medidas de segurança contra incêndio e pânico, bem como definir procedimentos administrativos. Anotado isso, ao mover o projeto de lei em matéria tipicamente administrativa, sobre a qual a competência é privativa do chefe do Poder Executivo, com o auxílio do Secretário de Estado, conforme o artigo 71 da Carta Política Estadual. E, no presente caso, as medidas almejadas pela proposta de iniciativa parlamentar configuram conflito com o disposto no artigo 108 da Constituição Estadual, que subordina o Corpo de Bombeiros Militar ao Governador do Estado e, por via de consequência, nos termos do artigo 50 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Iniciativa de lei sobre o tema em foco é privativo do Governador do Estado, tornando a proposição em apreço evada de vício de inconstitucionalidade sobre o aspecto formal. Em síntese, no que tange à constitucionalidade, há que se concentrar a atenção no fato de que não é compatível a avocação da competência normativa e administrativa pelo Poder Legislativo, quanto às matérias sobre as quais o Governador do Estado tem atribuições privativas, seja para exercer, com o auxílio do Secretário de Estado, a direção superior da Administração Estadual, seja para dispor, mediante a decreto, sobre a organização e o funcionamento da Administração Estadual, quando não implicar o aumento de despesa nem criação e extinção dos órgãos públicos. Finalmente, permito-me acompanhar o posicionamento apontado em resposta à diligência externada ao Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, corroborado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, quanto à desnecessidade da edição de lei nos bordes previstos na proposta, até porque não faz nenhum sentido a aprovação da normativa que arrisca tornar menos eficiente o atual sistema de sinalização para abandono de local nos estabelecimentos mencionados, como bem apontado pelo Corpo de Bombeiros do Militar de Santa Catarina. Para melhor explicitar tal compreensão, transcrivo o parecer número 067-2019 da Constituição Jurídica da Secretaria de Estado da Segurança Pública, que diz, em estado a se manifestar o Comando-Geral de Corpo de Bombeiros do Militar do Estado de Santa Catarina, por intermédio do ofício 19, elaborado pela Diretoria Segurança contra Incêndio, apresentou manifestação no sentido de entender desnecessária a edição de lei sobre o tema proposto, tendo em vista que o projeto de lei e encomento não amplia a segurança já estabelecida pelo Corpo de Bombeiros do Estado de Santa Catarina, ao passo que a sinalização continuada da rota de fuga horizontal também já figura como obrigação impostas em Santa Catarina para edificações que comportam danceterias, boates ou clubes noturnos e para imóveis que caracterizam ocupação hospitalar com internação. Portanto, no âmbito deste colegiado, com fulcro nos artigos 72, 145 e 210 do Regimento Interno desse Poder, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei. PL 156.9, da atoria do deputado Ada, tem o parecer dominante ao relator pela inconstitucionalidade. em discussão, a palavra ao deputado Fernando Vampiro. Vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete, senhor deputado Fernando Vampiro. Aparecer ao ofício 185-2019 da Associação Catarinense Futsal de Florianópolis, diante da análise dos autos, após a citada diligência, constatei cumpridas as exigências da lei 16733. Portanto, voto pela admissibilidade, pela normal autometração do ofício 185. Ofício 1.5, tem o parecer favorável ao dominante relator em discussão, em votação, aprovado. Seria isso, presidente. Obrigado, deputado João. Com a palavra, deputado Luiz Fernando Vampiro. Senhor presidente, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aos pares da Casa de Nome da deputada Ana Campanholo, desejar sucesso aqui, agradecer também o trabalho do Mocelin. E vamos ao trabalho. Meu primeiro projeto de lei a relatar, senhor presidente, é o de autoria do deputado Kennedy Nunes, o projeto de lei 249.2-2019, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilidade do Código QR em todas as placas de obras públicas estaduais para leitura e fiscalização eletrônica por dispositivos móveis e adota outras providências. No dia 6 de agosto foi aprovado nessa comissão requerimento de diligência para a Casa Civil, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas. As folhas respondidas de diligência pelo Tribunal de Contas 18 a 19, respondida pelo Ministério Público, as 21 e 27, e respondida também pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. A matéria proposta nesse projeto pretende obrigar a disponibilidade do Código QR, o QR Code, em todas as placas de obras públicas estaduais para leitura e fiscalização eletrônica por dispositivos móveis. O Estado Democrático de Direito, em seus princípios básicos, garante aos seus cidadãos o direito constitucional da publicidade e acesso irrestrito à informação. Esses direitos estão garantidos no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal em Verbes. Artigo 5º, 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Artigo 37, parágrafo 3º, a lei disciplinar as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, inciso 2º, o acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre os atos de governo observado no dispositivo no artigo 5º, 10º e 33 da Constituição Federal. Nesse sentido, se manifestou o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Abre aspas. Verifique-se que essa prática já vem sendo adotada e outra proposta em diversas unidades, visando dar maior transparência às ações públicas, o que vem ao encontro do preceito no artigo 37 da Constituição Federal e pela Lei nº 12.527, barra 2011, além de promover a conta blit e o controle social. Desta forma, no que tange a legislação vigente e a boas práticas de transparência na administração pública, não há óbice quanto a adoção do QR Code nas placas de obras públicas. Pelo contrário, a incorporação da tecnologia ampliada à transparência, tornando o fluxo de informação entre a administração pública e os cidadãos mais fácil e ágil. Fecha aspas. A matéria não é de competência legislativa privativa do Poder Executivo e não é de competência legislativa privativa da União, sendo de competência comum da Assembleia Legislativa nos termos do artigo 39 da Constituição do Estado. Assim, o projeto de lei é constitucional e legal. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 249.2, barra 2019, devendo seguir seus trâmites regimentais. Em discussão, PL 249, que tem a aparecer pela tramitação do ministro deputado Fernando Vampiro. Uma vez, quem queira discutir é em votação. Se estiverem de acordo, permanece como estão. Aprovado. Presidente, eu só peço uma... Peço até desculpas aos pares, mas eu devolvo também o projeto de lei 330.5 de 2019, de autoria do Governador do Estado, sem manifestação. Ok. Mas, no final, nós vamos... Presidente, questão de ordem? ...avaliar. Pois não, o deputado Fabiano. Com o comunicado, eu havia retirado os dois projetos de lei de pauta, um a pedido da deputada Marlene, que queria estar na casa, e como ela está no final da sessão, se tiver espaço, eu relato o projeto. Sem dúvida. Terá o seu espaço garantido. Continua com a palavra do deputado Luiz Fernando Vampiro. Projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber. Projeto de lei 242.6 de 2019. Trata-se de projeto de lei que acrescenta o artigo 19, a linha A, a lei número 17.492, de 2018, que, abre aspas, dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais no Estado de Santa Catarina e adota outras providências, fecha aspas. O projeto foi lido na sessão do dia 17 de julho de 2019 e foi distribuído. No dia 6 de agosto, foi aprovado nesta comissão requerimento de diligência para o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o Ministério Público, a Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação dos Notários e Registradores de Santa Catarina, o Sindicato das Habitações, Secov, e o Sindicato da Constituição, o Sindicato dos Contos de Santa Catarina. O requerimento de diligência foram respondidos às folhas 18, barra 59. A matéria proposta neste projeto pretende aprimorar o ordenamento estadual de parcelamento do solo urbano e contribuir para dar mais garantias aos investidores de boa-fé. O artigo 22, inciso 15, da Constituição Federal, diz que a competência privativa da União legislar sobre registros públicos, mas no parágrafo único, prevê que lei poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. A Lei Nacional 6.766, barra 79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, do registro de loteamento e de desmembramentos, faculta os Estados e municípios a editarem normas complementares e de adequação nos termos do parágrafo único do artigo 1º. Abre aspas. Artigo 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido por esta lei. Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão estabelecer normas complementares relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o previsto nesta lei às peculiaridades regionais e locais. Grifei. Fecha aspas. Assim, o projeto de lei é estabelecer normas complementares ao artigo 19 da Lei Nacional 6.766, barra 79. Não viola o artigo 22 em 5.15 da Constituição Federal, já que está em consonância com o parágrafo único deste artigo, combinado com o parágrafo único do artigo da Lei Nacional sobre parcelamento do solo. O aprimoramento que o projeto de lei pretende é dar prazo para que o Ministério Público se manifeste num procedimento cartorial de registro de imóveis e possibilitar o registro parcial de loteamento que esteja em ordem legal. Essas mudanças propostas são de ordem procedimental processual e de competência concorrente dos entes federados nos termos do artigo 24.11 da Constituição Federal. Existe também a intenção do proponente no projeto de lei de acabar com a ilegalidade criada pelo artigo 734 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina, revogando-o, já que cria sem previsão em lei de norma intervenção do Ministério Público no registro de parcelamento do solo no cartório de registro de imóveis. Em verbis, abre aspas, artigo 734, presentes os requisitos legais, o oficial, antes das publicações do edital, remeterá os autos do procedimento à apreciação do Ministério Público. Fecha aspas. Este artigo do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina cria obrigação não prevista em lei, contrariando o princípio constitucional da legalidade previsto no artigo 5º, 2º da Constituição Federal. A Lei nº 6.766, 79, que dispõe sobre parcelamento do solo urbano, prevê exatamente em que momentos o Ministério Público deva participar do procedimento no registro de imóveis, sendo as seguintes hipóteses. 1. De impugnação por terceiro interessado do edital de publicação de um empreendimento, com a propositura de procedimento específico perante a vara da Fazenda Pública, onde o Ministério Público será ouvido em cinco dias, artigo 19. 2. Do cancelamento do registro do loteamento, artigo 23. E de algum vício a respeito do loteamento, artigo 38. Não há previsão nenhuma de alguma espécie que se crie um trâmite registral para a participação do Ministério Público nesta lei. A qualificação registraria no registro do loteamento é ato personalíssimo, independente do registrador, o porquê submete-se a uma nova análise por parte do Ministério Público, sem previsão legal na lei federal, que regula a matéria e sem lei estadual, prevendo essa hipótese. Ressalta-se que, até o efetivo registro do parcelamento do solo, o interessado em realizar um loteamento no Estado de Santa Catarina já passou pela aprovação de projetos pelos entes competentes, município, e obteve as aprovações ambientais do órgão estadual, e IMA, ambos com suas responsabilidades de fé pública legalmente definidas. Se o Ministério Público tem dúvidas em relação às aprovações dos projetos e expedição de licenças, etapas anteriores ao registro imobiliário têm toda a independência funcional e constitucional para investigar os referidos órgãos e questionar condutas aplicáveis. Importante salientar que as hipóteses legalmente trazidas pela Lei nº 6.766, nº 79, já resguardam os direitos difusos e coletivos de terceiros que, eventualmente, sejam prejudicados. Por fim, com o encaminhamento dos procedimentos do parcelamento do solo ao Ministério Público, ainda em fase de análise preliminar, está descumprindo os 15 dias determinados pelo artigo 237-A, parágrafo 2º da Lei de Registros Públicos, passando a não mais existir prazo legal para análise dos parcelamentos do solo. Resumindo, rasgaram a legislação federal no quesito prazos de análise e registro de parcelamento do solo, pois a análise por parte do Ministério Público se tornou indeterminada. Assim, o autor do projeto propôs emenda aditiva ao projeto de lei para revogar o artigo 734 do Código de Normas da Corredoria Geral de Justiça de Santa Catarina por ferir o princípio constitucional da legalidade, artigo 5º de Segundo da Constituição Federal, acumulado com o artigo 40, sexto da Constituição Estadual. De modo, o projeto de lei, além de interessante e regular, dando segurança jurídica aos investidores, ele é constitucional e legal. Do exposto no âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 242-6 de 2019, com a emenda aditiva proposta pelo autor, subtraindo o artigo de obrigatoriedade da análise do Ministério Público Estadual, devendo seguir seus trâmites regimentais nesta comissão. Muito bem. PL 242, que é da autoria do deputado Valnei, tem o parecer do eminente relator pela aprovação e o deputado Valnei nos honra com a sua presença e eu quero franquear a palavra a ele, se assim o desejar, para fazer a defesa do seu projeto. Muito bem, senhor presidente, muito obrigado por esta oportunidade, também aos novos companheiros deputados aqui, a minha saudação, também a deputada Ana e a deputada Paulinha, que fazem presente, a Ana, que com certeza já ouvi aqui, teve as suas boas-vindas aqui pelos companheiros nesta comissão e que faça o meu desejo um grande trabalho. Quanto a este projeto, senhor presidente, senhores deputados, nada mais é do que buscar celeridade nos processos e dar oportunidade que essa atividade, ela também tenha o seu desenvolvimento e que não seja prejudicada no seu andamento, assim como tantas outras atividades que temos. Então, logo, na lei federal não contempla a passagem para o análise do Ministério Público e, então, logo, isso acontece, como o relator deputado Vampiro já comentou, inclusive não respeitam os prazos de devolução. Isso vem prejudicando e fazendo com que, quando você se busca um empreendimento de loteamento, ou enfrimento do solo, isso cria uma expectativa de negócios, já houve recursos investidos, já tem um projeto que já foi contratado e muitas vezes pago parte dele. Enfim, mas salientando também que ele passou já, muitas vezes em alguns municípios, por Câmara de Vereadores, já passou pelo Departamento Técnico das Prefeituras e já passou também pelo órgão ambiental, o IMA, que fez toda a averiguação dos documentos, conferência e vistorias e tudo mais. E aí, quando vai para o registro de imóveis, vai para o Ministério Público. Deixa registrado aqui que não somos contra o MP. Ele tem sido uma ferramenta fundamental para fazer com que o nosso Estado continue crescendo com qualidade. Mas nós não podemos também aceitar o travamento dos negócios. negócios esses, quando forçamento de terras, também tem empresas que trabalham com isso e tem investimentos. Então, é simplesmente buscar aqui a liberdade de fazer esses negócios, fazendo com que, quando que o Ministério Público, adotando esse posicionamento, não cumprindo os prazos, o time dos negócios muitas vezes já foi. Ele já foi. E isso acaba inviabilizando os negócios no nosso Estado. E outros Estados da Federação, não é exigido isso. É só em Santa Catarina. Então, a gente vem pedir aqui para que esse processo, esse projeto tenha realmente a aprovação dos companheiros. Quero exemplificar uma situação que veio ao meu conhecimento de uma matrícula que já faz parte de um loteamento. Só para entender. A matrícula faz parte do loteamento, mas ela já é um lote. Ela é um lote de 369 metros quadrados. Onde o cidadão está pedindo aqui o desmembramento em dois lotes. E aí o Ministério Público se manifesta, porque tem que passar, se manifesta dizendo que todos os documentos foram apresentados, inclusive o mapa do loteamento, a certidão de atividade não constante emitida pelo IMA, porque ele já é um loteamento. Já é um lote de um loteamento. E aí, mais embaixo, ele vem dizendo também que ele exige aqui, manifesta pela notificação da requerente para que, junto aos altos declarações da Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico ou do Instituto Meio Ambiente, o IMA, que acompanhe os documentos se o terreno não está em área de preservação permanente ou se, de repente, não está em algum local que não permite o loteamento. Veja só, isso aqui é desmembrando um lote em dois de 360 metros quadrados que já é de um loteamento e que esse loteamento já teve o aval do MP. Então, com isso, o cidadão volta para casa para não ser fazer o quê. Quer dizer, não permite o andamento do processo. Então, eu acho que nós não podemos ter esses travamentos. E aí, nesse ponto, eu peço aí realmente que os novos companheiros analisem e olhem com muito carinho e que busquem a aprovação disso para fazer com que o nosso Estado continue crescendo também nesta atividade tão importante que vem desenvolvendo a nossa economia. Obrigado pela participação, deputado Alnei. Com a palavra, deputado João. Eu peço vista em gabinete, presidente. Vista em gabinete, deputado João, legitimamente. Continuo com a palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei 283.4, barra 2019, de autoria do deputado Bruno Souza. Trata-se de projeto de lei que pretende possibilitar multidesembarque para transporte por fretamento de passageiros com passagens fracionadas independente de processo licitatório. Esta comissão aprovou, em 3 de setembro, o requerimento de diligência à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e à Aresc, para esclarecimento sobre tal projeto de lei, mas não foi respondido no prazo regimental. Do exposto, conforme a amplitude e magnitude da matéria, voto por nova diligência ao projeto de lei 283.4, barra 2019, para que a Secretaria da Casa Civil oficialize a Aresc para manifestação, professor presidente. PL 283, o neto relator solicita novamente a diligência em discussão. Em votação, aprovado. Não, agora é transporte também. Foi, englobou tudo. Senhor presidente, é grande, está grande agora. Senhor presidente, projeto de lei 380.4, João, de 2019. É do deputado Fernando Krellem, de autoria. O projeto de lei dispõe sobre o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei, revial, no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. A matéria é de extrema relevância para a sociedade catarinense, mas, antes de zarar o meu parecer, eu julgo necessária diligência à Secretaria de Estado da Segurança Pública para a manifestação. Diante desse fato, solicito diligência para tal, senhor presidente. PL 380.4, tenho parecido no minuto relator, pelo diligenciamento em discussão, em votação, aprovado. A excelência concluiu, deputado. Obrigado. Deputado João Amin. Deputado João Amin devolve o 330.5, que é da autoria do Governo do Estado. O relator é o deputado Fernando Vampiro e apresentou o requerimento de apensamento aos projetos de lei 330.5 e 216.4. Deputado João Amin devolve sem manifestação. É em discussão. Perdão. Palavra do deputado João Amin. Não, perdão, perdão. Desculpe. A palavra. Pode falar. O senhor presidente. Isso aí abriu a discussão. Não, perdão, desculpa. Eu já pedi desculpa. É que, na verdade, tem o enunciado número 1 do deputado... 4, desculpa, do deputado relatado pelo deputado Milton Alves, que foi aprovado aqui nesta comissão, na CCJ. Faz tempo, né? E eu estou com os autos em gabinetes, que eu gostaria de fazer a devolução, porque estava aguardando justamente a regulamentação da matéria, que é de autoria do deputado Coronel Mocelin, que institui o dia da bombeira militar. Então, senhor presidente, eu só faço a devolução, e depois, no final, a vossa excelência pode entender, fazer o que bem entender. Obrigado. Ok. Nós vamos deliberar sobre o 330.5. Esse que o deputado Fernando Vampiro estava falando agora é o 264. É o 330.5. O deputado João devolve sem manifestação e tem o parecer do eminente relator, deputado Fernando Vampiro, que é a pensamento dos projetos da Lei nº 330 e nº 216. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Maurício, o vossa excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Queria saudar todos os colegas deputados, todos que acompanham a sessão aqui. E saudar o deputado Volney Weber, que participa da nossa comissão no dia de hoje. E também desejar as boas-vindas aí à deputada Ana Campagnolo. Vista a proposta e emenda à Constituição do Estado, PEC 11.1-2019. Autoria do deputado José Gessé Lopes. Relatório. Trata-se de proposta e emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, apresentada pelo eminente deputado José Gessé Lopes, subscrita por 19 parlamentares, com a intenção de acrescentar ao inciso 4º do artigo 164 da Carta Política Catarinense, a locução, prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, com esclarecimento sobre métodos contraceptivos. A PEC 11.1 foi lida na sessão plenária de 3 de setembro de 2019, mesma data em que começou a tramitação nessa comissão. Fui designado relator. Voto. A proposta e emenda à Constituição Estadual possui rito de tramitação especial, conforme o mandamento regimental interno. Na primeira fase, observa-se a sua admissibilidade referente aos aspectos presentes no artigo 49 da Constituição, que por simetria replica o artigo 60 da Constituição Federal. É o que estamos deliberando, a admissibilidade. Assim, verifico que, notocanto à iniciativa, a proposta vem subscrita por 19 parlamentares, o que corresponde mais da terça parte dos membros dessa Assembleia Legislativa. Desse modo, foi cumprido um dos requisitos constitucionais de sua admissibilidade formal, conforme a previsão do artigo 49.1 da Constituição Estadual, igualmente reproduzido no artigo 267 do Regimento Interno da LES. No que diz respeito às limitações circunstanciais, a tramitação de proposta e emenda à Carta Catarinense é elencada no parágrafo 1º do artigo 49 da Constituição Estadual, quais sejam intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, é notório que atualmente inexiste no Estado. Destarte a PEC em estudo está apta à sua regular tramitação neste Parlamento, visto que, ao meu entender, não fere nenhum princípio federativo, como também não atenta contra a separação dos poderes. ante todo o exposto e por estarem presentes requisitos que autorizam a tramitação da matéria, voto pela admissibilidade da PEC 11.1 de 2019 no âmbito dessa comissão. É o voto? Esse é o voto, senhor presidente. PEC 11.1 barra 2019 tem o aparecimento do relator pela admissibilidade. Em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista em gabinete? Vista em gabinete do deputado Paulinha. Continua com a palavra o deputado Marício. Pedir de diligência ao projeto de lei 373.5 de 2019. Recebi para relatar em conformidade com o artigo 128 do regime interno da Assembleia os autos e pigafrados do projeto de lei da autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina a política de educação digital nas escolas, cidadania digital e adota outras providências. O nosso parecer, senhor presidente, é por diligência à Casa Civil, à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria do Estado da Educação. PL 373.5 tem o aparecimento do relator pelo diligenciamento. Em discussão. Em votação. Aprovado. Parecer ao projeto de lei 277.6 de 2019. Trata-se de projeto de lei da autoria do eminente deputado Luiz Fernando Vampiro, com a pretensão de instituir nas escolas públicas do Estado semana estadual para a conscientização do risco de uso de pipas com fio cortante e adota outras providências. Analisamos a questão regimental e optamos por diligência externa, conflito de ouvir a Secretaria do Estado da Educação, folha 5, a qual se manifestou favorável. É assim de seu relatório. Voto. Preliminarmente insta salientar que a competência dessa comissão há nada do aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental ou de técnica legislativa, conforme artigo 72, inciso 1 do regimento interno. A proposição em tela dispõe sobre instituir nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina a semana estadual para a conscientização dos riscos do uso de pipas com fio cortante e adota outras providências. Segundo o autor do projeto, o objetivo da proposta é promover a conscientização do uso de pipas, visando educar e salvar vidas através da promoção de palestras e debates, com o propósito de abordar os riscos das pipas com fio cortante. A prática de uso de fio cortante em pipas é muito comum e de uso indiscriminado por adultos, jovens e até crianças, onde as consequências podem ser muito graves e até levar à morte, como aconteceu no dia 21 de julho de 2019, onde uma mulher, quando pilotava sua moto, teve sua vida ceifada ao ter o pescoço cortado por uma linha com fio cortante utilizado em brincadeiras de pipa. Seguindo os trâmites regimentais, solicitamos diligência à Secretaria de Estado da Educação, via caso civil, que encaminhou o parecer 642-2019, com manifestação pela inconstitucionalidade do presente projeto, alegrando o vício de iniciativa por entender que o projeto interfere nas atribuições da Secretaria de Estado. Mando consta também um recurso extraordinário, uma jurisprudência. Diante disso, concluo que eu, mas diante do parecer dessa jurisprudência que nós anexamos, recurso extraordinário com a grava 878-911-29-2-2016, não usurpa a competência privativa do chefe do Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de serviço de servidores públicos. Artigo 61 para o primeiro, item 2, A, C e E da Constituição Federal. Diante disso, conclui-se que o projeto de lei não interfere nas competências privativas do governador, conforme ele encasso no artigo 71 da Constituição Estadual, devendo seguir seus trâmites internos neste Parlamento, sem contar que a proteção do direito à vida qualifica-se como direito fundamental de primeira geração, impondo ao Estado o dever de resguardá-la, conforme o artigo 5º da Constituição. Primeiramente, já dito que o parecer da Secretaria era favorável, da Secretaria é contrário, mas nós anexamos uma jurisprudência favorável. Ante o exposto, presentes os aspectos constitucional, regimental e de técnica legislativa, voto pela aprovação do projeto de lei 277.6, 2019, da autoria do excelentíssimo deputado Luiz Fernando Vampiro. PL 277 tem o parecer dominante ao relator pela admissibilidade pela aprovação da matéria. Em discussão, com a palavra do deputado Milton. Sr. Presidente, eu quero cumprimentar o deputado Vampiro pela iniciativa em função da recorrência de fatos tão graves que nós vivemos em Santa Catarina. A Secretaria de Educação se manifestou contrário pela inconstitucionalidade, e talvez até o seja. Mas certos fatos, quando eles acontecem, e acontecem de forma rotineira, precisam muito mais do que lei, precisam de atitudes. E, pensando nisso, nós, no dia 11 de setembro, no dia 11 de setembro de 2019, tivemos aprovação no plenário dessa casa, de uma indicação que eu fiz ao excelentíssimo senhor governador do Estado, indicação 1267.6, 2019, que solicita ao governador do Estado a realização em caráter emergencial de uma reunião com participação do DENIT, Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura de Florianópolis, Prefeitura de São José e a comunidade do Chico Mendes, com vistas à tomada de medidas práticas para conter as recorrentes tragédias da via expressa decorridas da prática do soltar pipas, especialmente no trecho entre os quilômetros 4 e 5 da rodovia BR-282. Não é um, nem dois. Isso aqui, sim, seria uma medida prática que não necessitam de leis para se fazer. O governante tem que ter a sensibilidade de, quando problemas acontecem, procurar soluções. Nós demos aqui uma sugestão e uma indicação ao governador que envolvesse os entes aqui, porque esse caso aqui, especificamente aqui, nesse trecho da via expressa, é muito grave. Aí precisa que os entes aqui envolvidos, o deputado João Mendes, se envolvam para resolver isso. Então, acredito que não é a lei que vai resolver, e sim uma atitude que nós estamos esperando que o governador nos responda em função dessa indicação que nós tivemos aprovada no plenário dessa casa, dia 11 de setembro. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Fernando Vampira, havia pedido a palavra ou não? Eu, sim. Não? Entendi que a vossa excelência queria se manifestar. Primeiro agradecer as palavras do deputado Milton, parabenizar pelo relatório do deputado Maurício Cudulá, que faz análise das atribuições com uma análise muito aprofundada da nova norma do Supremo em relação às competências, que é nova e surgiu agora nesse momento, que é importante a gente começar a entender a CCJ também a respeito disso, das atribuições específicas. Mas eu digo que às vezes a gente acha que é simples. E o Milton, que é motoqueiro, não sou motoqueiro, na verdade... Motociclista. Desculpa, motociclista. Desculpa, eu sou motoqueiro, porque eu tenho a moto, ando só de vez em quando. Aí, o que acontece é o seguinte, a gente não tem a dimensão do que está calçando, na verdade, a moto. São mais de 897 mil motos registradas em Santa Catarina. Só nos primeiros três meses, entre o hospital Celso Ramos, o Florianópolis, enfim, foram mais de 6 mil atendimentos de acidentes de moto. Há, na verdade, um movimento de conscientização, principalmente, nesse sentido. Mas o falecimento lá na cidade de Criciúma, o falecimento aqui em Florianópolis, que é registrado pela imprensa, dá uma condição de, na verdade, o que aconteceu, Milton? O dono da Junior Express, que é uma empresa de delivery, de entrega lá na cidade de Criciúma, um funcionário dele faleceu. Aí ele pediu para mim fazer um projeto de lei, colocando, eu não sei o nome técnico, mas aquelas anteninhas nas frentes de todas as motos, que quando vem o fio, ele corta. Eu não sei qual é o nome daquele dispositivo, que é uma antena que vai no guidom, ele fica alto e tem uma rodinha lá que tem um fio cortante, que daí o fio pega, encaixa e corta o fio, não tem esse problema. Mas fazer obrigatoriedade de todas as motos colocarem, realmente seria um projeto até na minha concepção. E aí a gente tentou converter para que a disciplina, na verdade, nas escolas se atente a isso, que tenha, na verdade, condição, porque soltar pipa parece muito simples, mas as pipas com fio chileno, que é chamado, com os materiais de cor acerol, enfim, tantos outros, é muito complexo. Então, eu fiz um projeto de lei para ter essa condição, para chamar a atenção, na verdade. Às vezes, nós fizemos uma frente parlamentar, nós fizemos alguma coisa, que, na verdade, não é a lei específica, como você bem colocou, mas é chamar a atenção, na verdade, da sociedade catarinense, de um problema que tem acontecido. E por isso que eu apresentei esse projeto de lei, converti, na verdade, esse pedido dele em um projeto de lei. São demandas que a gente recebe na base e a gente tenta converter naquilo que a gente está fazendo aqui, que é legislar. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me permite, brevemente. Uma palavra à deputada Paulinha. Eu só quero, naturalmente, enaltecer, em primeiro lugar, a iniciativa do deputado Vampiro. Corroboro muito do que disse o Milton aqui. O Milton tem razão. Muitos dos problemas que nós temos não haveria necessidade de lei se houvesse ação imediata diante dos problemas. Mas essa questão das pipas, de fato, ela é recorrente. E uma coisa que precisa ser alertada aqui. A maioria dos nossos municípios no Estado são pequenas cidades. Os acidentes que ocorrem em Bombinhas, enfim, numa cidade menor, eles, em muitas ocasiões, não tomam a proporção da imprensa que uma cidade como Cricioma ou a Grande Florianópolis. Então, eu acho que a medida da discussão legal vai ser muito oportuna. E quero também enaltecer o parecer do deputado Maurício, que é preciso no meu ponto de vista. A CCJ, ela, claro, nós não podemos nos balizar apenas por paixões, pelas nossas vontades e pelos nossos anseios de transformar Santa Catarina. Aqui, nós temos que analisar a legalidade das coisas, dos fatos. É uma combinação que a gente tenta implementar na melhor receita. Mas a gente tem que ficar atento a isso. Uma campanha, eu não consigo enxergar que haja ônus ou custo para o Estado. Meu Deus do céu, o que o Estado vai gastar mais em fazer uma campanha de conscientização nas escolas. Não está no corpo, no diploma legal ali, a elaboração de materiais, por exemplo, ou um custo agregado, de fato, que vai constranger a legalidade, a licitude da matéria. Então, eu parabenizo não só a iniciativa, mas corroboro aqui o meu entendimento, que sim, é uma matéria constitucional, legal, e essa deve ser a nossa tônica para o que chega nessa natureza. Era o que eu tinha a dizer. Deputado Maurício. Obrigado, senhor presidente. É o meu parecer aí. Eu acho que a gente... Tem algumas coisas que é tudo culpa de alguém. Nunca da gente. Mas a gente fala aí do governador. O deputado Vampiro falou lá de Criciúma. A Via Express é Polícia Rodoviária Federal. Então, eu acho que os organismos de segurança, por conta, já deveriam fazer essa fiscalização, abordar as pessoas que estão com pipa, ver. E, como diz aí, essa iniciativa do deputado Vampiro é muito importante de levar essa discussão para as escolas. Então, acho que são muitos segmentos importantes a participar e ajudar. e essa lei vai colaborar. Cerrada a discussão. Em votação, PL 277. Se estiverem de acordo com o relator, permaneçam como estão. Aprovado. Deputado Fabiano, então, V. Exª recorreu para que pudesse fazer a sua relatoria. Ouviu, V. Exª. Bom, presidente e senhores deputados e os que nos acompanham, eu tenho aqui o projeto de lei 0355.3, 2019, que dispõe sobre a permissão para visitação de animais domésticos e de estimação em hospitais privados, públicos contratados, conveniados e cadastrados no Sistema Único de Saúde no Estado de Santa Catarina, de autoria da deputada Marlene. Na verdade, não vou ler aqui tudo o que diz o projeto, acho que cabe uma explicação breve para os senhores deputados, porque devem conhecer. O decreto prevê, na verdade, a terapia assistida por animais. Hoje existe um código, uma regulamentação internacional sobre a presença de animais em ambientes de saúde. Vários países já adotaram esse sistema. Não é que os hospitais vão estar liberados e qualquer proprietário entre com o seu animal em um hospital. Existem animais especiais para isso. Em alguns lugares, cães, gatos, até cavalos alguns países utilizam. Mas são animais treinados, preparados para isso, que passam por todo um exame com veterinários, por toda uma higienização e tem todo um controle sobre o período que esse animal pode estar presente em um ambiente hospitalar. Inclusive, pessoas que têm uma condição de saúde que não lhes permitem sair do hospital, mas que têm um animalzinho de estimação e que também possa permitir com que esse animalzinho faça visita para ajudar na recuperação, também passando por todo o trâmite e a regulamentação que existe de higienização e de controle por parte de veterinários. Os dados da Organização Mundial da Saúde é de que a presença desses animais nos hospitais com pacientes tem reduzido significativamente o uso de medicamentos em alguns pacientes que recebem a visita desses animais. Então, é um tratamento muito interessante. Não é uma liberdade que se dá, mas apenas uma permissão para que dentro das regras internacionais esses animais possam adentrar em ambientes hospitalares. Por esse motivo, que diante de todos os dados, os relatórios e tudo que nós recebemos, voto pela aprovação, pela admissibilidade da matéria. 355.3 tem o parecer pela admissibilidade do eminente relator em discussão, em votação, aprovado. Só isso, deputado. Deputada Ana, V. Exª, como está iniciando hoje, certamente nós não fizemos a distribuição de nenhum projeto, mas se desejar falar alguma coisa, a gente franqueia a palavra. Não? Obrigado. Então farei as duas relatorias que tem. Aparecer o projeto de lei 233.5. Trata-se de proposta legislativa de autoria do deputado do deputado Volney Weber, que dispõe sobre as páginas eletrônicas de transparência nas instituições hospitalares filantrópicas do Estado de Santa Catarina, que utilizam recursos públicos estaduais. da justificativa do projeto destaca o seguinte. A presente proposição tem o escopo de disciplinar a necessidade de vinculação pela rede mundial de computadores de todos os dados de contabilidade dessas entidades, dos nomes daqueles que integram a sua diretoria e conselho, bem como de todos os termos de parceria com o poder público, indicando valores e objetos para permitir melhor controle social das entidades filantrópicas que recebem recursos dos cofres públicos estaduais. do meu voto. Quanto ao aspecto da constitucionalidade formal, anoto que o objeto da matéria em exame vem estabelecido por intermédio de proposição legislativa adequada à espécie. Isto é projeto de lei ordinário e não está incluído entre aqueles cuja iniciativa legislativa é privada, privativa do governador do Estado. Notadamente, as referidas no parágrafo 2º do artigo 50 da Carta Política, Catarinense, do Poder Judiciário ou de órgãos constitucional titular de iniciativa legislativa, sendo possível, portanto, a defragação por parlamentares da proposta em evidência. Que a presente proposição induz aumento de despesa para o Estado, não vislumbro, pois a adoção dos procedimentos previstos no projeto de lei será da responsabilidade das instituições hospitalares filantrópicas e não do Estado, sendo certo que algumas delas já possuem. E que isso se constituirá um procedimento que no futuro próximo será obrigatório para todos os órgãos que se relacionem com o poder público, inclusive a Secretaria do Estado da Saúde, informa que está concluindo os termos da política hospitalar catarinense, que tem como um dos critérios obrigatórios para o recebimento dos recursos estaduais a disponibilização de informação de despesas e receitas, conforme Folha 21, sendo a Secretaria do Estado da Saúde favorável à aprovação do projeto de lei, com o argumento de que contribuirá muito com a implementação da política hospitalar catarinense, além de tornar mais transparentes as contas públicas a toda a população catarinense. Assim, não vilumbro nenhum óbvio se a natureza constitucional para regular tramitação neste Parlamento da presente matéria. Quanto aos demais pressupostos a serem observados no âmbito desta Comissão, quais sejam a legalidade, a juridicidade e a regimentalidade, entendo que a propositura está apta à tramitação neste Parlamento. Tenho meu voto pela admissibilidade, não mérito pela aprovação. Em discussão, em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneço como estão aprovados. Aparecer o projeto da Lei nº 368.8, trata-se de proposta legislativa da autoria do deputado Fabiano da Luz, que visa reconhecer o município de Matos Costa como sentinela do contestado. A justificação do autor à proposição legislativa extrai-se o seguinte. A comunidade regional, capturada pelo prefeito Raul Ribas Neto, sugere o objetivo sentinela do contestado, pois sentinela é aquele que guarda, que vigia, que cuida, que olha, que contempla e que, no caso do município de Matos Costa, estará atenta a qualquer perigo ou ameaça que coloque em risco a inexorável patrimônio material e imaterial, municipal e estadual e nacional, depositado no território dessa municipalidade, assim como na região do contestado, para que as futuras gerações tenham a possibilidade de conhecer e aprender com a resistência do povo caboclo, que com bravura lutou para que se tivesse hoje esse patrimônio disponível como memória da história da humanidade. Preliminarmente, no que tange a constitucionalidade sob o aspecto formal, anoto que a matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio da proposição legislativa adequada à espécie, ou seja, projeto de lei ordinário e o tema não está arrolado entre aqueles cuja iniciativa legislativa é privativa do governador do Estado, do Poder Judiciário ou de órgãos constitucionais titulares de iniciativa legislativa, buscando, então, somente reconhecer o município de Matos Costa como sentinela do contestado. Referentemente à legalidade, o projeto de lei a meu ver está em conformidade com a lei 16.722, 2015, que rege a espécie em tela, vez que preenche todos os requisitos nela previstos, conforme o deprende da documentação acostada nos autos, bem como a certidão negativa de que inexiste o município catarinense com a denominação de sentinela do contestado. Diante de todas estas, eu tenho o meu parecer pela admissibilidade e no mérito pela aprovação. Em discussão. Uma palavra ao autor. Senhor presidente, pelas palavras utilizadas no projeto, parece que foi do vampiro, mas foi de minha autoria mesmo. As palavras bonitas, diferentes, complicadas. com certeza ele nos auxilia muito. Sim, muito. Mas o relato que o pessoal tem, eu estive visitando Matos Costa, a prefeitura, conversando com o prefeito, eles guardam realmente os monumentos, artigos da história e da guerra do contestado. Inclusive, o que tem de registro é que foi a primeira guerra utilizada no Brasil com aviões que soltaram armas e bombas e tiros sobre a região do contestado na região de Matos Costa. Então, eles preservam esse dado histórico muito bonito que nós temos. Eu digo que a preservação que eles fazem é muito bonita, não que a história nos mostre algo que foi bonito, mas eles têm toda uma defesa realmente de resguardar o que aconteceu nessa região do contestado. Muito bem, continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão, aprovado. restou para mim. O deputado Fernando Vampiro devolveu. Ah, o deputado Fabiano está com vista, então, daquele 264.1. Eu tinha dado meu parecer pela aprovação, mas agora com o anunciado 4, Vossa Excelência poderá retificá-lo no seu pedido de vista. Nada mais, senhores deputados, agradeço a presença de todos e convoco, antes de encerrar, convoco para a próxima terça-feira a reunião desta comissão. Obrigado, está encerrado a presente reunião. Tchau! Há! Tchau! 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 Tchau.